Boa noite, bem-vindos à Mostra Internacional do Cinema em São Paulo. Hoje é uma sessão muito especial, muito especial para mim também, porque a gente tem a presença de Eleni Reis aqui, então uma salva de palmas para ela. A Eleni vai apresentar o filme e eu gostaria de chamar junto dela a equipe, por favor. Uma salva de palmas também. Comemorar juntos essa abertura, a felicidade de ter um filme aqui na Mostra, das mais importantes do Brasil e do mundo, por que não? É presidida por uma musa da cultura, que é Renata Almeida. Então é um momento de grande felicidade. Eu que já recebi também a taça e a homenagem a Leandro Kakoff. Emocionante, emocionante só de lembrar como foi há dois anos atrás. Então, alegria é a prova dos nove, é isso mesmo. É a alegria, é a prova dos nove. Eu confirmei esse título, que sempre foi, para mim, maravilhoso, altamente explicativo, de Oswaldo Andrade, quando o Ayrton Krenak, em um programa de televisão, no meio da revista, perguntaram a ele, por toda a razão, por tanto sufrimento, tanta dor, ele tem aquele vigor. Ele respondeu, a alegria é a prova dos nove. Eu também entendi que esse também seria o título do meu filho. É isso, uma boa sessão. E um grande beijo cinematográfico a todos e até mais. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de cada um de vocês o seu nome e a função. Eu fico ali de lado. Obrigada. Oi, eu sou o Daniel Cagal. Fiz uma participação como ator e algumas trilhas. Boa noite, sou a Midyad Melim. Fiz uma participação como ator. Boa noite, Mirra da Silva, direção de fotografia. Boa noite, Francesca Araújo. E fiz uma participação como ator. João Marco de Almeida, colorista. Oi, Maria da Câmara. É, Michel Matalon, eu produzi, atuo. Mas eles não fizeram só a participação. Assim, se não tivesse a participação deles e do apoio de algumas pessoas, a gente não conseguiria ter realizado esse filme. Então, eu queria agradecer essas pessoas, agradecer essas pessoas, agradecer essa pessoa. E bom filme para vocês. Eu sou o Dines Danzeiro, eu faço a Jarda, personagem da Elian Inês, mais jovem. Isso é. André Guerreiro, ator Antônio Umbrotomo. Eu sou o Sérgio Gag, boa noite. Eu sou o montador. Eu sou o Guilherme Galharte, o ator e como livro jovem. Eu sou o João Ótio, eu fiz assistente de produção, afirma. Eu sou a Bárbara, eu sou a atriz, fui atriz, fiz assistência de produção, assistência de figurino. Eu sou a Fernanda Dumbra, e eu fiz uma participação como atriz. Abdel Duque, diretor de arte. Obrigado. 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 Obrigado.